Fala pessoal, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês, dessa vez sobre webcam, tá certo? Hoje mais do que nunca a gente está precisando dessas webcams aqui, tanto para fazer live nos nossos vídeos, nos nossos canais ou para os professores que dão aula agora no ensino remoto, precisa de webcam, geralmente tem computador aí que não tem a câmera ou está com a câmera danificada e você precisa de uma webcam. Então essa daqui eu achei bem legal, comprei no AliExpress, importei e vou mostrar para vocês como ela veio aqui, embalada e vou tentar mostrar logo após um exemplo, eu utilizando em uma live não listada, só para vocês enxergarem a resolução da câmera, tá bom? Então se liga aí, depois da vinhetinha, tá bom? Bem pessoal, está aqui a webcam, né? Ela está dizendo aqui que serve para videoconferência, serve para fotografia, e-learning, leitura eletrônica, serve para platform live broadcast, né? Que é plataformas de live, né? O conector dela é USB 2.0, é ultra high speed, né? Velocidade ultra rápida, plug and play, né? Só plugar e usar, né? Está dizendo aqui que é HD Full. Aqui tem Made in China, né? Comprei ela na China, as mesmas informações aqui. E aqui em cima uma etiquetazinha. Então vamos abrir. A gente já percebe que veio um plástico bolha. Vamos ver aqui, está aqui o plástico bolha. E está aqui ela, né? Aqui você tem o nomezinho webcam. Aqui você tem o nome HD Full. Deixa eu tirar aqui o flash para não atrapalhar. Se tirar, né? Então aqui... Você tem a parte aqui que fixa, né? Que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Ela é fixada no monitor de um computador. Portátil. Portátil não, de um PC, né? Isso aqui abre. Né? Parece uma mandíbula, né? E aí você consegue prender em alguns lugares. Seja no notebook, seja no monitor do seu PC. E etc, né? Ela veio aqui com um cabo relativamente grande, né? E o conector aqui, ó. USB 2.0. Que você pode colocar aqui na porta do computador, né? Na porta USB do computador. Ou do seu notebook, netbook, tablet. Pode até colocar também no seu celular. Através de um adaptador OTG. Caso o seu celular suporte a tecnologia OTG, né? E aqui o interessante dessa câmera... Vou ligar o flash aqui novamente. O interessante dessa câmera é porque ela tem a câmera aqui, né? Tá aqui a câmera que vai captar a sua imagem. E tem também o microfone integrado que é aqui, ó. Tá vendo? Tá o meu dedo aqui. É um microfonezinho integrado. Então através dessa webcam você tanto pode captar... Capturar o áudio... Como a imagem. Beleza? E aí você pode fazer foto, pode fazer vídeo e pode... É... Capturar o áudio também das suas imagens. Então é isso. Eu acredito que veio de forma satisfatória. Não veio nada danificado. E... Já tirei o plásticozinho que vem aqui protegendo as lentes. E o microfone. Vamos ao teste, então. Vou fazer um teste aqui no computador. Vou fazer uma live no estilo não listado, né? Sem ser público. Onde só eu posso ver a live. E vou tentar mostrar pra vocês a resolução da... Da imagem da câmera. Tá certo? Bem, pessoal. Então tá aqui, ó. O conector USB. Conectado aqui a porta USB do computador, né? E eu coloquei ela, né? E eu coloquei ela, né? Encaixada aqui, ó. Tá certo? Ficou encaixada dessa forma. Veja que... Ela tem essa posiçãozinha aqui que prende, né? E tá aqui presa, né? E aí fica de frente pra mim ali que vou estar aparecendo na webcam, né? Então deixa eu virar aqui pra vocês pra mostrar como é que tá saindo aqui numa live que eu tô fazendo não listada. Tá bom? Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Pronto. Aqui é a caixinha dela, né? Aqui é a imagem da câmera, né? Da webcam que tá aqui. Eu tô usando o OBS, né? Pra fazer essa livezinha que eu tô fazendo aqui não listada. E aí você tem uma ideia de como é a resolução dela, né? Tá aqui a webcam. Tá pegando a minha imagem aqui. No OBS eu deixei um fundo, né? Uma foto minha tocando. E aqui, ó, vocês podem ver a resolução dela, né? Da webcam que eu acho até bem aceitável. Tá certo? Então, é isso. Espero que esse pequeno vídeo rápido, né? Bem objetivo. Mostrando aqui como foi instalado aqui no computador. Como foi fixado aqui no monitor do computador. É um PC, né? Mas você pode fazer isso no notebook também. Você pode também, se quiser... Se o seu celular tiver disponibilidade, né? Acessibilidade ao OTG. Você pode colocar ela no celular, né? Pra usar ela como câmera externa também. E por aí vai. Tem várias possibilidades de uso, né? E tá aqui pra vocês verem a resolução dela. Que eu gostei bastante. Então, fica aí pra vocês esse vídeo sobre essa webcam, né? Aqui, ó. Que eu comprei no AliExpress. Beleza? Se por acaso vocês aí ficaram curiosos, né? Sobre como fazer live pelo computador, né? Principalmente quem tem canal pequeno, que ainda não tem mil inscritos. Que tem que fazer pelo computador. Diferente dos canais maiores que fazem direto do celular. Então, eu posso fazer uns vídeos falando um pouquinho do básico sobre o OBS. Tá bom? Mas isso é pra outra... Outro momento. Então, tá aí o vídeo aí sobre... É... A webcam. Deixa eu mostrar aqui mais de perto. HD Full. Beleza? Importada. Aí da China. Que pra mim funcionou super bacana. Beleza? Valeu aí. Deixa o like. Deixa o comentário. Compartilha aí com a sua galera. E inscreva-se aqui no nosso canal. Beleza? Valeu! E inscreva-se aqui no canal.